Primeiro, Wilson, a palavra caçar se tornou muito comum na justiça brasileira, né? E ela, de uma forma pejorativa, acaba trazendo... Sim, e aqui foi uma questão que... Não, entendi. E foi ótimo você perguntar. Eu gostei. É, para a gente desjustificar. Ah, caçou por corrupção. Que fica bem claro aqui. E até a própria nomenclatura laranja traz também uma questão pejorativa que eu tive que me justificar para muitas pessoas. E como eu não tenho um poder grande de alcançar todo mundo e também não tenho esse investimento para isso, através da própria comunicação, eu me mantive ali as pessoas mais próximas e acreditando que o próprio tempo vai trazer essa identidade, principalmente da lisura do nosso mandato e de nós acerca da comunidade. Mas aí a gente entra aqui para você deixar tudo explicadinho e deixar aí registrado. Então, houve uma suspensão do mandato. Na verdade, corre no TCE, a terceira instância, ainda o nosso julgamento está lá. Então, a qualquer momento, tudo pode ocorrer e pode ser revertido. Então, nós estamos suspensos, tanto que no site da Câmara contém 22 vereadores. Eu estou lá ainda, só que com o mandato suspenso. Estou ativo como vereador, mas não exercendo o mandato. Então, houve essa suspensão por uma denúncia que foi feita ao Ministério Público. Quando nós ganhamos, em 2020, então já houve essa denúncia lá na eleição, na pós-eleição, em 2020, quando estava naquele momento do segundo turno, por quem tinha interesse no meu mandato, que acredito que perdeu a eleição. E aí usou-se, sim, uma pessoa laranja para denunciar o Ministério Público. Que um servente de pedreiro foi usado para denunciar no Ministério Público que houve uma candidata sem voto no nosso partido. Vale a pena dizer que teve 16 mulheres sem voto em Vitória da Conquista, em 2020, e em outros partidos também. Inclusive, um outro colega meu, muito querido, vereador, também sofreu essa mesma denúncia e ele conseguiu ganhar no TRE por sete votos a zero. E nós perdemos por sete votos a zero. O mesmo objeto na justiça. No Brasil foram 6.300 mulheres sem voto em 2020, ou com voto zero. Isso caracteriza o quê que eu gostaria de destacar? É listo e é justo que as mulheres se coloquem à disposição. E eu sou totalmente a favor. Inclusive, eu nem conhecia a mulher que não teve voto no nosso partido. Porque eu me filhei ali em abril, enfim, conheci só o presidente do partido e entrei para fazer minha campanha, não me preocupei com nada disso. Mas ela desistiu da campanha e é um direito dela. Ela fez uma carta de próprio punho, desistindo da campanha, chegou a abrir uma conta bancária e fechar, que é o que todo candidato precisa fazer, e desistiu da campanha. Mas, enfim, no Brasil houve esse número de mulheres sem votos e as mulheres não podem ser forçadas a simplesmente colocar o senhor em uma disposição se elas não querem. É uma visão que eu penso da política. Todos devem ter direito de forma igual a disputar. Seja ele branco, rico, negro, pobre, mulher, homem, qualquer gênero deve ter o direito igual. É a minha visão sobre essa questão da cota de gênero. Mas aconteceu essa suspensão depois de ter julgado na primeira instância, na segunda instância de uma forma muito rápida, foi 1 minuto e 30 segundos o nosso julgamento, e por 7 votos a zero tive a suspensão, tentei ainda o efeito suspensivo para nos manter no cargo, não foi aceito o efeito suspensivo, e o recurso subiu para o chamado TSE, que é a terceira instância, está lá até hoje esse recurso. TSE,